Oi! Começa o vídeo com esse batom maravilhoso, escandaloso, incrível pra fazer a resenha das novas cores de batons da Dylos aqui pra vocês como já é de prática aqui nesse canal eu já tenho outros... tem um post, o primeiro eu não gravei vídeo e tem um vídeo que é muito interessante tu assistir porque ele também tem dicas de aplicação dos batons eu dei algumas nesse vídeo, mas esse primeiro tá muito mais completo então eu vou deixar aqui em algum cantinho na tela e no box de informações tanto a resenha das 10 primeiras cores quanto esse vídeo resenha com as dicas de aplicação das últimas cores que saíram que foram os roxos, os rosas, são simplesmente arrasadoras e vale muito a pena assistir, tá? recebi esses batons lá da Dylos e já quero aproveitar pra agradecer de coração, eu adoro quando você me manda as novidades então muito, muito obrigada já aproveito pra dizer que esse vídeo não está sendo patrocinado mas eu quis muito fazer o vídeo porque as cores como sempre estão incríveis e eu tenho muita satisfação de poder falar sobre esses produtos pra vocês porque eles realmente me conquistaram muito vocês sabem que eu uso demais, então não podia ser diferente os acessórios que eu estou usando, esse brinco lindo de moedas e essas pulseiras divinas que eu estou com suote aqui são lá da minha coleção pra Francisca Joias e usando o cupom PRURIPOIS não tem descontinho na compra o link da coleção vai estar aqui no box de informações também, tá? então chega de falar que eu estou ansiosa pra mostrar pra vocês essas novas cores dos batons da Dylos gente, eu vou começar pelo Marsala porque eu estou gravando um vídeo dessa pele aqui e eu acho que ele vai ficar mais bonito pras fotos, tá? mas normalmente eu começaria com o mais clarinho mas vamos pra esse e depois a gente vai seguindo a ordem de cor, tá? então vamos lá pra aplicação e aí então tá aí esse é o Marsala eu esqueci de falar pra vocês mas como sempre nos outros dois vídeos da Dylos eu preparei a minha boca com corretivo pra deixar ela bem uniforme pra cor pigmentar a cor real, tá? que isso é muito importante e aí minha boca estava bem hidratadinha também porque eu usei esse hidratante labial aqui da Bepantol que ele é milagroso então eu estou... então eu estou usando ele muito, tá? e é muito importante vocês hidratarem a boca antes de usarem esses batons da Dylos a aplicação não tem segredo nenhum como vocês viram foi super fácil de pigmentar o batom é super uniforme ele espalha muito bem é muito pigmentado eu amei a cor como todo batom líquido da Dylos o segredo é não exagerar na camada na espessura da camada porque como ele é um batom muito grosso quanto mais camada e quanto mais produto tu usar mais grosso vai ficar a espessura do batom e conforme tu for mexendo a boca é isso que vai causar o craquelamento esse batom está super pigmentado então não tem necessidade nenhuma de ficar fazendo várias camadas uma camadinha mesmo já cobriu toda a minha boca e deixou a cor super uniforme como vocês viram então pra quem tem dúvida pra quem me fala do dos batons da Dylos craquelam tenham cuidado com a grossura da camada de produto que vocês vão usar pra aplicar o batom e tenham a boca sempre muito bem hidratada tá? vamos pra próxima cor bom, então agora vamos pra segunda cor que é o 38 Espetáculo eu ainda não usei ele então vamos ver juntas como é que ele vai ficar ó, ele fica assim essa cor especificamente eu achei que ela manchou um pouquinho vou ser bem sincera não foi muito, tá? e quando isso acontece a dica é a mesma que eu dei no outro vídeo que eu comentei com vocês das novas cores a dica é dar batidinhas, ó em todo o lábio pra gente tirar todo o excesso de produto que possa ter ficado e deixar a cobertura mais uniforme pra mim super funciona, tá? esse batom já é um tom bem nude eu não acho que ele seja tão democrático eu gosto de batom nesse tom de nude tem muita gente que acha que ele apaga muito mas eu adoro principalmente se eu for usar um olhão preto um olho bem dramático mas na minha opinião ele não é dos tons mais democráticos então se for muito bronzeada mulata ou tiver pele negra eu acredito que ele não vai te valorizar tanto ele vai apagar muito a boca com relação ao tom de pele e aí eu recomendo mais o tom marsala, tá? a próxima cor que a gente vai aplicar vai ser o silhueta que é esse vermelho meio tom de tomate sabe? é uma cor muito bonita e eu gostei muito vamos ver como é que ele fica batom aplicado é assim que ele fica depois de seco no videozinho eu quis mostrar pra vocês ele ainda molhado pra vocês terem uma ideia eu precisei aplicar duas camadinhas porque como a primeira camada que eu apliquei era muito fininha ele não ficou com a cor real o que eu queria pontuar com relação a isso é que não tem problema se a primeira camada que tu aplicar ficar fraquinha e tu tiver necessidade de aplicar outra de tu reaplicar contanto que tu não espere a primeira camada secar tá? então fica outra dica aí pros batons e aquela coisa achou que em alguma parte ficou com mais produto do que outra pra não manchar dar batidinhas com o dente eu amei a cor do batom ele valoriza muito assim a cor do dente eu acho que ele fica divino gente pra todos os tons de pele desde morenas que vai ficar bem mais laranjão assim até branquelinhas assim como eu que fica super destacado no rosto parece que dá uma branqueadinha até no rosto uma clareada sabe? vamos pra próxima cor? agora vamos pra esse rosa escandaloso muito, muito lindo que assim olhando assim me lembra um pouquinho a cor do Flat Out Fabulous vamos ver na boca que é o tiara de seda então tá aí o tiara de seda aplicado achei a aplicação dele muito fácil ele não mancha ele espalhou super bem secou super rápido maravilhoso só pontos positivos a falar a respeito dele não precisei repor camada também muito importante e pra quem me perguntou se ele era parecido com o Bailarina eu não acho só um pouquinho que eu vou comparar esse aqui é o Bailarina esse é o tiara de seda já sequinho fiz uma camada meio pobrinha dele mas essa é a cor e aí já aproveitei pra comparar com o Flat Out Fabulous que é esse aqui a cor até que parece um pouquinho mas o Flat tem um fundo bem mais roxinho agora vamos pra próxima cor mostrei pra vocês no outro take mas como eu não vou narrar vou falar agora a base que eu tô usando pra preparar não é nem corretiva é a mesma que eu usei na pele hoje que é da Natura Una base mousse efeito pó e ter vídeo só sobre essa base porque ela merece muito acho que ainda no VEDA tá? então fiquem de olho agora o momento de suspiro porque essa com certeza é a minha cor preferida tá? eu ainda não usei então vamos ver como ela vai ficar na boca mas vocês sabem que eu sou a louca doida, maluca do roxo então lógico que o Saia de Thule foi uma das cores que mais fez meu coraçãozinho bater vamos aplicar e vamos ver como ele fica Saia de Thule aplicado e que roxo mais lindo, né gente? a gente quis também mostrar pra vocês ele antes de secar e ele sequinho na boca pra vocês verem como a cor dá uma mudada, né? depois de seco ele fica bem mais roxo, tá? esse daqui como vocês viram eu também tive que aplicar duas camadinhas a primeira camada que tu faz ele não pigmenta totalmente a cor que tá na embalagem mas na segunda tu consegue o efeito eu amei essa cor e a pergunta que eu sei que vocês vão fazer é se ele é parecido com o Fru Fru vamos comparar? ó, a gente nem precisa esperar secar pra ver que eles são bem diferentes esse é o Fru Fru e esse é o Saia de Thule ele é bem mais roxo é um roxo bem mais fechado enquanto o Fru Fru pra mim é mais neon já vamos fazer o serviço completo e comparar com o Heroine que, ó o Saia de Thule que ainda não tá seco quando ele seca ele fica mais esse roxo aqui, ó é muito mais parecido com o Heroine do que o Fru Fru, tá? então tá aí já as três comparações o Heroine eu acho que ele ainda é um pouco mais roxo lógico que a textura muda tudo, né? o Heroine é um batom mate esse é um batom líquido mate mas eles se parecem bastante sim a cor como um todo assim, ó então tá aí as novas cores de batons líquidos da Dylos a Dylos tá sempre arrasando eu gostei muito das cores como um todo mas essa é a primeira coleção que eu consigo dizer pra vocês com certeza quais são as minhas cores preferidas foi com certeza o Saia de Thule esse roxo que eu tô usando agora e o Colan Marsala que é uma cor muito inverno uma cor que tá super em alta a cor do ano e gente por favor eu preciso fazer maquiagens eu acho que com esses dois batons pra vocês se vocês quiserem me falem aqui nos comentários eu venho fazer com todo prazer ou digam uma outra cor dentre essas novas cores que vocês gostariam de ver um tutorial com ela assim de protagonista tá bom? mas quanto à aplicação não senti dificuldade praticamente na maioria das cores tá? as cores que eu achei mais difícil de aplicar de uniformizar foram como eu falei pra vocês a Espetáculo e um pouquinho sim do Saia de Thule que eu tive que repor a camada ter cuidado pra não manchar da batidinha como ele é uma cor mais escura quando a gente faz uma segunda camada tem que tomar muito mais cuidado pra não deixar manchado tá? mas como vocês podem ver ele ficou super uniforme ele ficou lindo e eu não tenho do que reclamar porque eu amei essa cor eu tô apaixonada vocês vão me ver usando muito mas realmente pra uniformizar ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado me dá o teu gostezinho isso é muito importante me motiva demais e ajuda muito o vídeo a ser bem ranqueado pelo YouTube e claro comenta aqui embaixo pra mim qual foi a cor que tu mais gostou quero muito saber tá bom? não deixe de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e de clicar ali na engrenagenzinha e marcar a opção de receber as atualizações dos meus vídeos que assim tu não vai perder nenhum como vocês sabem o YouTube não envia mais os vídeos pra todos os inscritos isso é muito importante pra ti não deixar de receber as minhas atualizações um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos tchau tchau gente